Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é de compras do mês, estamos indo lá fazer nossas compras E vocês vão acompanhar com a gente e ver quanto que gastamos nesse mês Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Ativar as notificações e bora pro vídeo Eu pensei em levar dessa aqui, só que levar tudo não, né? Uma aranja Uva Maracujá Esta é a carta Ok Este aqui é maior, olha Ele é mesmo preço? Ele não é mesmo preço não A lixo também, olha Ah, lixo também, olha A lixo também É, eu vou levar este aqui mesmo, gente Este aqui está na promoção Este aqui só vem 10 Eu prefiro levar este, porque este aqui dura mais tempo Muito bom R$3,98 Um alvejante agora Opa Acabou a luz Aí, já voltou É Álcool Temos o de R$5,26 Que é o mais barato Só vai ele mesmo Só tem uma opção de álcool também, olha Aí, minha limpeza pesada aqui, olha Três e trinta e sete Três e trinta e sete Trinta e sete Três e trinta e sete 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 R$2,80 R$3,74 R$3,74 Faltam só onicos Pene É é... Ai mesmo.. Amorametre Amorametre Olha... Tá acabando. Esse é de um quilo? Dois. Tá, naquela pote tem um pouquinho assim, ó. E não tem mais. Ah, esse vai dar pro mês. Ah, leva esse mês. Esse aí, eu acho que dá. Porque hoje é dia 10, mas que vem a gente não faz compra dia 10? 7, 9. Ai, eu confundo. O Camil tá bonito, né? Eu tava olhando ele de longe, né? Esse aí, bonito. Esse aí, ele é ruim pra cozinhar. Pega um decente. Esse aqui é sabor picanha, ó. 2,28. Esse aqui é 2,28. Siga o 30, amor. Olha aqui, tem um decente. Tem um tiquinho assim, ó. Esse meio não alusou mais. Esse aqui é daqui. Nossa. Quem foi, senhora? Bom, meus amores, já chegamos em casa. Já chegamos em casa. Já troquei de roupa. Porque, gente, tá um calor, mas um calor aqui. Se aí, na cidade, vocês estiverem com muito calor, comenta aqui abaixo aqui também, tá bom? Bom, gente. Já aguardei aqui, já organizei tudo aqui pra mostrar pra vocês. E... Bom, gente. Paz, nesse mês ficou bem caro. Bem caro mesmo. E foi praticamente as mesmas coisas que a gente comprou todos os meses. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Bom, gente. Visão geral aqui na mesa. Aqui no fogão eu deixei as verduras e frutas. Agora eu tô comprando toda vez no supermercado. Tá compensando mais. É... Frios, ó. E produtos de limpeza. Eu acho que provavelmente ficou um pouco mais caro por conta dos produtos de limpeza. Porque eu não tava comprando em muita quantidade. Dessa vez precisou. Então, bora começar, então. Primeiro, gente, eu vou mostrar pra vocês o óleo. Eu comprei 3 litros de óleo. De óleo porque... Eu tava fazendo muita fritura, então precisou. Mas eu tenho muito tempo que eu não compro de 3 litros. Sempre compro um ou dois no máximo. É... Um refrigerante de guarapã. É... Uma massa de bolo de chocolate. Esse aqui é cremoso. Da Dr. Walter. Nunca usei. Dei vontade de experimentar. Pão de forma da Baldini. É... Uma massa de macarrão dessa aqui de espaguete, né? Fidelinho 10. Vocês sabem que eu sempre compro desse daqui. Uma pene. E um ninho. Que eu amo esse ninho aí. Aqui é bolar... Biscoitos, né? É wafer. 4. É bono. Da NYX. E aqui tem um tortine também, que é o meu. Aqui temos duas maioneses da Kero. Eu gosto dela bastante. Ela é bem gostosinha. É... Torrada integral. Peguei duas. Dois cremes de leite da Italac. Que aqui ainda tem dois. É... De tempero eu peguei dessa vez alho desidratado. E timituri. Porque o meu tinha acabado. E aqui eu peguei alguns suquinhos desses aqui de sac... De... De... De pozinho. Aqui tem um leite condensado dessa de lata aqui. Pra eu poder tentar fazer doce de leite no... Na panela de expressão. E aqui dois leites condensados normal. Aqui três sardinhas. Um ketchup. Esse aqui é maravilhoso. Já falei pra vocês também. Aqui de molho de tomate. Eu comprei dois desses salsarete. E dois do pomarola. O pomarola eu já usei. O salsarete eu nunca usei. Eu queria experimentar. Peguei esses dois. Porque eles estão no mesmo preço. Aqui tem uma farofa pronta. É sabor picanha. Aqui tem um quilo de feijão. Ó, quilo. Meio quilo de feijão. É um quilo mesmo. Um quilo de feijão. É... Dois quilos de arroz. E cinco quilos de açúcar. Aqui também tem um nescau. Aqui, gente. A gente pegou seis litros de leite. Porque tinha acabado todos. Aí aqui são dois integral. E quatro semidesnatados. É... Uma batata palha. Aqui tem um suco de laranja. E um de uva. Aqui um salgadinho. E dois dessas pelinhas aqui. Então aqui na mesa é isso. Vindo aqui pro fogão. Temos, é... Uma caixinha de uva. É... Uma couve. Alface e cebolinha. Eu já tenho aqui em casa. É... Aqui temos tomate. Maçã. É... Repolho roxo. Manga. Cebola. É... É... Cenoura. Limão. Batata doce. Batata normal. Laranja. Chuchu. E banana prata. Então foram essas as verduras e frutas que eu comprei. Porque eu já consumo mais esses aqui, tá? De frios. Vamos começar por aqui. É... Temos um presunto. É... Linguiça calabresa. Dois quilos de batata palito. É... Pré-frita. É... Franga passarinho temperado. É... Mandioquinha. Dessas aqui tradicionais. Elas são maravilhosas. É... Filé de peixe de merluza. Brócolis. Pão de queijo. É... Nuggets. Aí aqui temos bacon. Manteiga. É... Mussarela. Iogurte de morango. E leite fermentado. Então essas foram as... Aqui também tem dois requeijão também da Danone. Vindo aqui por último agora na... Nos produtos de limpeza. Temos... É... Como é que chama isso aqui, gente? Presto Barba. É... Eu comprei também esse pacotinho aqui de Vanish. É... Pra poder lavar as roupas brancas. Um álcool. É... Quatro sabonetes. Seis litros de... De detergente. Um lenço umedecido pra poder tirar maquiagem. Isso aqui é pro cheirinho de carro. É... Papel toalha. Lixo. Saco de lixo, né? É... Desinfetante. Esse UOL aqui super cloro. E por último esse gel adesivo aqui, ó. Com aplicador marinho. Então, essas foram nossas compras do mês de setembro, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa notinha. Aqui tá a nossa notinha, ó. Deu cem itens. Deixa eu ver. Cem itens. Deixa eu só focar, né? E o valor total foi de... Quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos. Essa compra ficou praticamente cem reais mais cara do que os últimos meses. Então, ficou bem mais cara. Bom, meus amores. O que vocês acharam das nossas compras? Comenta aqui abaixo, tá bom? Como tá o preço aí na sua cidade. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Das nossas compras do mês de setembro. Lembrando, gente. Que coisa que vocês não viram aqui. Alguma coisa assim de bruto. É porque ainda temos aqui em casa ainda, tá bom? Tipo, pó de café, essas coisas. E carne também. Como vocês viram, tem só o filé de merluza e o frango passarinho. Mas as nossas carnes a gente compra em açougue separado. A gente não comprou em quem vai comprar. Mas eu não vou pôr nesse vídeo. Porque eu já coloquei em outros vídeos. Então, vocês... Líquem nas compras do mês. Vai aparecer na maioria. Todas as nossas carnes que a gente comprou por mês, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.